Estamos de volta com o Curta TVE, hoje a gente exibiu aqui o curta-metragem Nordeste B de Mirella Cruel, que foi rodada em 2009 e agora a gente recebe aqui a Mirella Cruel. Tudo bem Mirella? Olá Jark, tudo bem? Prazer te ter aqui de novo. Obrigada. Então Mirella, como é que surgiu? Eu sei que o Nordeste B é praticamente uma reciclagem de imagens, até porque a tua própria narração nos conta isso. Sim. Como é que foi feita a primeira captação dessas imagens? Eu fui fazer essa viagem com uma equipe de trabalho, nós fomos fazer um audiovisual, um audiovisual para um cliente. Então esse audiovisual, todas as gravações percorriam o sertão nordestino, o semiárido. Então eram muitas cidades, muitos lugares. Foi Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Pernambuco. E aí eu reuni, eu era uma equipe, eu e a minha câmera, eu era uma equipe, uma unidade. E o meu trabalho dentro desse audiovisual era justamente fotografar o lugar, apontar a câmera para aquilo que não estava no roteiro desse institucional. Então eu fiquei muito livre e ao mesmo tempo solitária nessa viagem, porque daí a outra equipe é a que fazia as entrevistas, os depoimentos. Aí tinha uma equipe maior, porque daí tinha o áudio, tinha o diretor, tinha a produtora. Então éramos assim, essas duas equipes, eu e a outra equipe. E aí, mas esse processo foi muito interessante, porque eu, com essa liberdade, nesses lugares, eu pude conhecer um pouco dessas histórias, dessas pessoas que aparecem no filme, do Ananias, que é esse cantor que a gente está vendo agora, o Kinkas, que é um tocador de rabeca no Monte das Gameleiras, no interior do Rio Grande do Norte. Então eu pude apontar a câmera para esses lugares, para o inesperado, para o que vinha aparecendo na minha frente. Então foi muito interessante. Aí depois, quando a gente voltou dessa viagem, a gente fez o filme para o nosso cliente. E o filme ótimo, foi aprovado, tudo certo. E aí eu me dei conta daquela experiência que eu tive no Nordeste, daquela experiência de poder circular pelo sertão sozinha, não completamente sozinha, porque eu tinha um motorista, o Fumaça, que era um baiano 100% um querido, meu protetor. E era muito engraçado, porque às vezes a gente parava, por exemplo, aí, num lugar como esse, né? E aí ele tinha mania de ouvir a Rá, a banda Rá. E aí eu queria o silêncio daquele lugar, eu queria entrar naquele... No mínimo bizarro, o Nordeste com a Rá. Não, foi muito engraçado. Eu dizia, Fumaça, por favor, desliga um pouquinho o rádio, porque eu preciso desse silêncio. E assim foi. Mas, então, essa experiência toda, quando eu me dei conta que eu tinha todo esse material que ficou no HD, que não entrou no corte final do institucional que a gente fez para o cliente, eu liguei para o cliente e disse, eu gostaria muito de fazer um outro material com essas imagens, né? Um material autoral, onde eu pudesse contar um pouco dessa experiência pessoal que eu tive durante essa viagem. E eles falaram, fica à vontade, pode usar, não tem problema, se tu tem autorização das pessoas que vão aparecer no filme, ok. Então, eu peguei esse material e dei esse outro significado para elas, né? Que é o Nordeste B. Elas não chegaram a ficar muito tempo no teu computador, então, na verdade, elas já nasceram com um pensamento de serem usadas. A parede de concreto da minha imaginação O filme que não fiz As imagens que encontrei na lixeira do computador E, Miriam, uma coisa que a gente nota que é bastante importante para ti, não só por esse filme, é que o texto para ti é muito importante, a palavra para ti é muito importante. E eu me pergunto se esse filme funcionaria sem a narração. Tu chegasse a pensar em não usar a narração? Usei. Usei. O Nordeste B, ele tem uma outra versão que ele participa... É o B do Nordeste B. É. O Nordeste B, eu acho que tem, assim, Nordeste Z. Não, mas tem uma outra versão que não tem esse texto. Ele foi usado, essa outra versão foi usada no Festival de Fotografia. No Festival de Poa. No Festival de Poa. Ele foi usado no Festival de Poa. Ele foi convidado para participar do Festival de Fotografia de Porto Alegre. e que foi também uma honra participar, porque imagina trabalhos de fotógrafos, assim, maravilhosos. E a organização do festival, na época, disse assim, Mirela, a gente achou muito interessante esse trabalho, porque são imagens, tem muitas imagens no filme que são como fotografias. Elas são, né, sem um tempo, elas são, não tem movimento. E, de repente, o inesperado acontece, passa alguém na frente da câmera. Então, eles acharam interessante isso que o filme provocou. E eu coloquei daí no festival e tal, e no Festival ele passou sem o som. Né? Que eu achei que... E tu acha que ele funciona também sem essa... Acho que sim, acho que ele funciona. E me diz uma coisa, essa parte é extremamente interessante do filme. Aliás, é o que mais me atraiu, essa contradição entre movimento e estática. Porque parece que o filme tem isso o tempo todo, né? Parece que ele captura um lugar meio parado no tempo também. Quer dizer, ele é todo assim, ele é todo meio entre o movimento e a estática. Isso já era uma coisa pensada por ti quando tu estava captando as imagens ou isso surgiu ao vê-las? Isso surgiu ao vê-las. Mas eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de colocar a câmera e deixar que as coisas aconteçam. se não acontecer nada, alguma coisa está acontecendo ali. Assim, eu gosto muito disso. Agora, claro, na montagem do filme, as coisas também vão acontecendo. E eu não sei, eu nem sempre sei explicar como é que as coisas acontecem. Mas, realmente, o filme tem essa magia desse tempo, desse não movimento. O Nordeste B foi exibido também no Cine Ceará. Como é que ele foi recebido lá? Foi muito interessante porque diziam assim, mas o que uma gaúcha foi parar no sertão, Monte das Gameleiras? Ninguém conhece esse lugar. Mesmo lá, eles não conheciam. Não, não, não. O Nordeste é mais conhecido mesmo. É o litoral, é o que as pessoas procuram conhecer. E eu acho que quem não foi ao sertão não conhece o Nordeste. Essa experiência é incrível. E eles ficaram muito impressionados com essa leitura que eu dei para o Nordeste. Eles gostaram muito da trilha sonora também. Foi uma coisa que chamou a atenção. O slider da guitarra, também remetendo a umas imagens de deserto, umas imagens de vendors, de vim-venders. Quem é que fez a trilha dele? Foi o Leandro von Müller. Foi para o estúdio comigo e eu já tinha uns sons que eu queria aqui. Eu queria que tu fizesse determinado acorde. Eu não toco, mas às vezes vem frases musicais na minha cabeça. E aí eu chamei ele e a gente ficou uma tarde inteira num estúdio gravando esses sons livres, assim, com slider e guitarra. Foi slide e guitarra muito bacana, assim. Mestre Quincas, né? Mestre Quincas. Eu queria muito fazer um filme sobre ele. Até procurei depois, depois procurei o... O que tu tivesse que pedir autorização e tudo. É, não, autorização eu já tinha durante a gravação. Eu ia pedindo, tudo ok. Mas eu queria fazer um filme sobre ele. Ele é incrível. Ele constrói as rabecas, ele é mestre. E é Luthier também, ele que faz as rabecas. Ele tem os dedos, assim, atrofiados de tanto tocar e trabalhar na madeira. E é incrível. Tu tem esse trabalho de procurar esses personagens escondidos, né? O teu... Tu estás fazendo um longa metragem que tem também a descoberta de uma personagem. Fala um pouquinho sobre ele, aquela correspondente do... Do Drummond. É, é o próximo, meu próximo filme, vai ser meu primeiro longa. A gente começa a rodar agora dia 11 de maio. E... Não sei se sou eu que procuro as histórias, ou as histórias acabam entrando na nossa vida, assim... Fortuitamente. Não, eu não sei quem procura quem, sabe? Mas... Essa história da Helena, Helena Vicari é o nome dela, é uma senhora, uma professora aposentada que mora em Guaporé. E ela se correspondeu com o Drummond durante 24 anos. E ela guardou toda a correspondência que trocou com ele ao longo desses 24 anos. São 63 cartas do Carlos Drummond de Andrade para ela. Eu descobri essa história, eu li essa história, uma reportagem que o Emiliano Urbim fez para a revista Piauí. E aí, quando eu li essa reportagem, imediatamente eu pensei que eu tinha que fazer um filme sobre essa história. Porque eu achei lindo, assim, achei comovente a história toda dela. E a Helena também é poeta, ela também escreve. Então, no início, assim, a ideia era, vou fazer um filme sobre essa correspondência. Depois que eu fui conhecendo a Helena, conhecendo o universo íntimo e poético dessa personagem, pensei, não, o filme não é só sobre essa correspondência do Drummond, o filme também é sobre essa mulher. O filme é sobre o fazer poético, é sobre a poesia. O filme, na verdade, é sobre a poesia. E aí, agora, né, a felicidade de começar a fazer esse filme, porque vai ser incrível, assim. Então, vai ter, vai ter, algumas coisas vão acontecer aqui em Porto Alegre, outras vão acontecer em Guaporé, e algumas coisas no Rio de Janeiro também, porque era a cidade do Drummond. E se tivesse que pedir alguma autorização para os descendentes? Sim. Não só para... E isso foi tranquilo? Tranquilo. Não só para... Aliás, eu tenho que agradecer muito quem me ajudou nesse processo das autorizações, foi a diretora Mônica Schmidt, que também queria fazer esse filme, mas virou uma parceira do projeto, junto comigo e tal, e ela me ajudou muito nessa, a conseguir essas autorizações. Mas nós conseguíamos, com a família do Drummond, tudo ok, e com a editora também, que detém a obra do Drummond, né, o direito do uso da obra. E aí aconteceu uma coisa ótima também, que agora o José Miguel Wisnik, José Miguel Wisnik, que é um compositor incrível, ele tem um disco chamado Pérolas aos Poucos, e nesse disco Pérolas aos Poucos, ele gravou um poema do Drummond, ele fez uma composição em cima de um poema do Drummond, chamado Anoitecer, é o poema. E o Wisnik musicou, e agora essa canção entrou no filme também, o Wisnik adorou o projeto e disse, não, Mirella, faz questão que Anoitecer entre no teu filme. Então, sabe, é um monte de gente bacana, assim, no projeto, pessoas que eu respeito muito, que eu tenho muita honra de trabalhar, né. Como é o nome do filme? O Último Poema. O Último Poema. O Último Poema. Mirella Cruel, foi um prazer conversar contigo, e também poder exibir aqui o Nordeste B. E o Curta TV vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem, lembrando aos nossos espectadores que o nosso contato é o curta.tv.com.br, e que também nós estamos no Facebook. Curta TV, dá uma boa noite a todos, voltamos semana que vem. Até lá!